Iiii! Falou a menina! Falou! Eu vou pagar o papai né? Quando sair, aí eu parto. Tchau menina, tchau! Fala manhã! Parece que você vai chegar! Você vai agora, rapaz! Deixa eu ver se tem ela. Dá pra vai! Bonito né? Bonito né? Peguei você! Tá tudo gravado. Vou jogar você na justiça. Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Não é bonito? Isso! Coisa linda! Olha que coisa linda! Isso é lindo pra sua cara! Lindo! Tá tudo gravadinho! Tão vendo minha gente? Isso aqui é o pai do meu filho. Que pro meu filho não tem nada. Só tem rapariga que arruma. Certo? Inclusive um é aquela ali. Casada com um amigo meu. Que é amigo dele também. Mulher! Ô mulher! Tu não tem vergonha não, mulher? Tu deixar teu marido pra tá... Cala a sua boca! Você cala a sua boca! Cala a sua boca! Eu quebro você no cacete! Você cala a sua boca! Cala a sua vida! Caba safado! Caba sem vergonha! Caba safado! Você é safado! Eu vou mostrar isso aqui! Que for redes sociais! Eu vou mostrar! Eu vou quebrar com sua cara! Caba de penha! Você tá ouvindo? Eu vou quebrar com a sua cara! E você! Devia ter vergonha que você é casada com um homem, mulher! Tu tem um homem na tua casa! Tu não tem vergonha disso não? Tu não tem vergonha disso não? Fala mulher! Abre a boca doença do rato! Abre a boca! Abre a boca! Cala a sua boca! Eu tô mandando você calar a boca! Eu tô mandando você calar a boca! Eu tô mandando você calar a boca! Eu vou mostrar isso aqui! O marido dela! A família dela! A doença do rato! Toma vergonha rapaz!